Olá a todos, sou Arthur Lemusloide, aluno do curso de Relações Internacionais e bolsista pelo UVV. Fui orientado pela professora doutora Tereza da Silva Rosa e meu trabalho é sobre bases para a construção de políticas públicas sustentáveis para cidades portuárias. O meu trabalho foca na problemática relação cidade-porto e como essa conturbada conexão é prejudicial a níveis sociais e ambientais. A estrutura portuária traz consigo diversos problemas que afetam inevitavelmente o meio a qual se insere. O desafio de tornar a atividade portuária mais sustentável na relação urbana com sua vizinhança mais próxima com as comunidades a seu entorno é grande. E uma das ferramentas para ultrapassar a barreira da dificuldade é o desenvolvimento sustentável, que vem se tornando cada vez mais presente nos debates sobre o futuro do mundo, o que o torna peça-chave para o desenvolvimento social e econômico. O meio ambiente é um desafio constante para os portos. A forma como o porto trata as questões ambientais é de extrema importância para alcançar o desenvolvimento sustentável. O objetivo central da pesquisa é identificar ações que se mostrem fundamentais para uma política portuária sustentável a partir de boas práticas em portos que são referência na integração cidade-porto. Estudar quais são essas boas práticas para chegar à conclusão de que se é possível ou não implementá-las em outros portos ao redor do mundo. Correlacionar os projetos desenvolvidos por portos com os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 e a partir disso criar uma tabela com os portos, o projeto e os ODS. Falando agora sobre a metodologia do trabalho e de como ele foi feito, durante o período da pesquisa foram analisados portos do mundo todo, porém os que receberam maior atenção foram os portos europeus, pelo fato de que estes possuem maior destaque nos projetos que fazem a favor de suas cidades na qual estão inseridos. Os portos foram analisados a partir do site da World Porto Sustainability Program, a WPSP. A partir das análises dos projetos da WPSP, foi criada uma tabela identificando o porto e o projeto que o mesmo desenvolve e qual ODS esse projeto contempla. Foram escolhidos cinco portos. Foram cinco portos, sendo quatro europeus e um do Brasil. O recorte proposto para a criação da tabela foi a do Community Outreach and Port City Dialogue, que como o nome sugere, engloba projetos que priorizam o diálogo com a comunidade de cidades portuárias. Falando sobre os resultados de discussão do trabalho, os cinco portos estudados mostram resultados positivos na construção de boa relação com as cidades na qual fazem parte. Cada porto desenvolve um projeto específico com um objetivo diferente. Isso nos mostra a intersetorialidade dos projetos desenvolvidos. O que essa intersetorialidade nos diz? Essa intersetorialidade diz que o porto deve primeiro identificar qual é o problema do qual faz parte, da cidade na qual está inserido, e a partir dessa identificação, planejar um projeto de desenvolvimento sustentável. Os portos estudados trazem projetos que vão desde a ajuda à vida marinha até na recuperação de rios, como é o caso do porto de Londres, que se compromete a recuperar o rio Tâmisa, que hoje é um rio bastante poluído por esgoto, por drogas e etc. O importante disso é que nos mostra que, independente do tamanho do porto ou da capacidade tecnológica, um projeto com foco na sustentabilidade e na integração da interface cidade-porto pode sim ser desenvolvido. E essa foi a tabela construída a partir dos portos estudados, contendo os portos, as boas práticas e os ODS que essas práticas contemplam. Falando agora sobre a conclusão, a base para a construção de políticas públicas sustentáveis para as cidades portuárias devem ser fundamentadas no próprio desenvolvimento sustentável e suas premissas. Deve-se identificar os problemas ambientais e sociais de cada cidade e assim aplicar as melhores medidas cabíveis para que essas adversidades sejam resolvidas. Essas bases podem ser construídas a partir da cooperação conjunta entre cidade e porto, vale lembrar que cidade e porto não devem se sobrepor uma a outra, e sim trabalhar juntas a caminho do desenvolvimento sustentável. Agradeço à Universidade de Vila Velha pelo incentivo à pesquisa científica e a chance de debater temas tão importantes para as cidades e sociedades do mundo. Agradeço imensamente a minha professora doutora Tereza da Silva Rosa, que de forma majestosa me orientou nesse trabalho. Eu sou Arthur Lemos Lodi, essa foi minha pesquisa e aqui está o endereço de e-mail para contato.